Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Que tal nós darmos uma olhada nos produtos de Tolkien que eu trouxe lá da exposição em Oxford? É pra ficar de queixo caído! Música Como vocês sabem, em junho desse ano eu fui a Oxford para fazer um Tolkien Tour e também visitar a exposição Tolkien, Maker of Middle-earth. Essa exposição, que começou em junho e vai até outubro, tem lugar na Bodleian Libraries. E lá existe uma loja dessa biblioteca cheia de produtos temáticos da exposição. Hoje nós vamos ver o que eu comprei lá. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora já se inscreve no canal clicando no botão de se inscrever e depois já clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar na mais relevância ao TT aqui no YouTube. A exposição Tolkien, Maker of Middle-earth, é talvez a maior exposição de Tolkien dos últimos 25 anos. Estão à mostra lá diversas artes originais, manuscritos, documentos, itens pessoais e outras coisas que fazem parte do arquivo pessoal do autor. Quando eu fui, eu fiquei cerca de duas horas lá dentro observando tudo nos mínimos detalhes. Foi uma experiência única na minha vida. Infelizmente, não era possível tirar fotos ou fazer filmagens da exposição, mas pelo menos na entrada deu para capturar algumas imagens. Depois de sair da exposição, foi hora de dar uma conferida na loja da biblioteca. Eu já tinha anotado todos os itens que eu queria numa lista. Então, como eu fui num dia lá no final da tarde e fechava às 5h30 da tarde, eu deixei a lista lá e a funcionária separou tudinho para eu pegar no dia seguinte. Sobre a exposição em si, como eu falei, era proibido registrar imagens. Mas nós conseguimos duas reportagens sobre a exposição que nós vamos colocar aqui no TT nas próximas semanas. Portanto, fique de olho nos vídeos de sexta-feira, pois em breve esses vídeos sobre a exposição estarão aqui no ar. Mas agora chega de conversa e vamos dar uma olhada no que eu trouxe de lá. Essa aí é a sacolinha lá da Bodlin Libraries. E aí eles fizeram inclusive uma sacolinha exclusiva da exposição, que é essa outra aí que está do lado. Bom, o primeiro item que eu vou tirar aqui é o livro Token Treasures. Ele é tipo um resumo do livro maior que é o Token Maker of Middle-Earth. Aí no verso nós temos a figura dos Trolls, que foi feita pelo próprio Tolkien. Uma capa bem bonita, ressaltando o desenho do dragão com as letras douradas. Basicamente aí fala que o livro contém alguns destaques dos arquivos de Tolkien, que estão guardados na Bodlin Library. E o livro explora muitos aspectos da vida de J.R.R. Tolkien e da sua obra. Desde a sua infância nas Midlands e sua experiência na Primeira Guerra Mundial. Até seus estudos independentes na escola e na universidade. Juntando suas belas ilustrações para o Silmarillion, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. E os intrincados mapas que ele criava mostrando a topografia da Terra-média, a terra que ele inventou. Essa é a perfeita introdução para a imaginação criativa de Tolkien. Dando uma visão única na vida desse extraordinário escritor, artista e acadêmico. Alguns destaques do índice aí nós temos uma linha do tempo, a introdução, os primeiros dias e a guerra, acadêmico e autor, suas principais obras, o Silmarillion no Hobbit e o Senhor dos Anéis, fazendo mapas para a Terra-média, notas, algumas recomendações de leitura e o índice. Temos alguns desenhos bem interessantes como esse aí que foi um retrato de Idith que Tolkien fez. E aí um retrato do dia-a-dia deles depois que ele voltou da Batalha do Some. O papel do livro é de excelente qualidade e o que ressalta aí as fotos e os desenhos que estão nele. Além das fotos de família, como essa famosa foto de Idith, tem uma foto do diário que eles mantinham quando eram jovens de quantos beijos eles davam. Por vezes o livro traz uma ilustração completa do lado esquerdo e do lado direito ele dá um destaque, dando um zoom na imagem. E aí 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 Os detalhes são quase tão nítidos quanto ao observar o desenho original, como eu fiz lá na exposição. Mas ver as cores originais, como essa árvore de O Retorno do Rei, onde o original ela brilha, é praticamente impossível de colocar esse efeito no livro. Aí nós temos o famoso mapa feito por Pauline Baines, que era a ilustradora preferida de Tolkien, e na página seguinte o mapa de O Senhor dos Anéis, todo cheio de anotações que Tolkien e Pauline fizeram, justamente para basear para ela poder fazer aquele mapa da página anterior. O final do livro contém uma indicação de leituras mais aprofundadas. A autora do livro, Catherine McEwane, é arquivista de Tolkien na Bodleian Libraries, da Universidade de Oxford. E o outro item que temos aí na sacola é o catálogo da exposição Tolkien, Maker of Middle-earth, só que essa é a edição de colecionador. Por isso, como nós vamos ver aqui embaixo, ele contém uma numeração, pois todos eles foram numerados já que é uma edição limitada. Mas esse livro é tão espetacular que eu vou deixar para falar dele no próximo TT. Vamos ver então os itens da sacola do Tolkien. Só no detalhe aí para vocês verem o desenho de um lado. E do outro lado nós temos aquele do Bilbo em cima dos barris. O primeiro item aí da sacola, então, é um quebra-cabeças do desenho lá do Smog feito pelo Tolkien. É pequenininho e as peças são de madeira, eu nem abri ainda. E aí no Vest tem todas as informações de que é um produto original. É uma aquarela feita por Tolkien para O Hobbit, de 1937. O próximo item é uma pulseira de couro, com aqueles dizeres que o Bilbo falou para o Aragorn. All that is gold does not glitter, not all those who wander are lost. Ou seja, nem tudo que fulgura é ouro, nem todos que vagam são vadios. Vamos ver como é que vai vir essas frases aí na próxima tradução de O Senhor dos Anéis, que está sendo feita pelo Ronald Kiermsen. O próximo item é um chaveiro com o desenho do Smog, também feito pelo Tolkien. E aí no verso tem a indicação do nome do desenho Conversation with Smog, de 1937, mostrando aí no detalhe o dragão Smog deitado em cima do tesouro roubado e os restos de esqueletos dos antigos moradores da Montanha Solitária. O próximo item é esse outro chaveiro aí com um desenho de Tolkien. No verso ele dá o título que é Parma Mitharion, de 1957, provavelmente, e mostra o detalhe de uma série de padrões geométricos que devem ter sido feitos com a intenção de entrar para a capa de um livro. O título está escrito na língua élfica, em Quenya, e significa livro de entradas. O próximo item é um chaveiro com aquele desenho que já é conhecido de vocês, né? Lá do The Dusty Deck de O Hobbit, de 1937, mostrando principalmente os picos das Montanhas da Névoa, a Floresta das Trevas e o Temível Dragão. O próximo item são os Bottons, os broches temáticos com as artes do Tolkien. São quatro por pacotinho, né? Esse aí tá repetido, na verdade, porque eu já abri, porque eu dei alguns aí pro pessoal da equipe do Tolkien Talk. Os desenhos são os do Smaug, o da Dusty Deck de O Hobbit, aquele do Bilbo lá em cima dos barris e de Valfenda. Aí no detalhe o de Valfenda. O próximo é um produto que eu já coleciono normalmente, que é um ímã de geladeira, no caso, com a capa de A Sociedade do Anel. E aí tá falando que foi uma capa feita em 1954 e é um dos cinco desenhos feitos para Dusty Jacket que Tolkien desenhou para o primeiro volume de O Senhor dos Anéis. Mostrando um anel, né? Em contraposição aos três anéis élficos. O próximo é o ímã de geladeira do Smaug deitado em cima do tesouro. Uma ilustração ricamente colorida para o Hobbit mostrando o Smaug deitado em cima de sua cama de tesouro tentando observar o Hobbit Bilbo-Bolseiro, que está invisível, o que é indicado por uma espécie de nuvem ao redor dele. E em cima do tesouro a Pedra Arken também lá, brilhando. Mais um ímã de geladeira agora com a imagem de Bilbo chegando às cabanas dos Elfos Jangadeiros. Aí atrás está dizendo, de 1937, que era o desenho favorito de Tolkien, a aquarela preferida que ele fez. Composta pelo rio sinuoso, embaixo das árvores escuras e um pálido brilhado sol ali nas margens da floresta. E aí nós temos um ímã de geladeira retirado diretamente das cartas do Papai Noel. O nome dessa figura é Aurora Borealis, de 1926. Ela mostra uma atrapalhada realizada pelo ajudante do Papai Noel, que era o Urso Polar. Pegamos agora um marcador de páginas de papel contendo os desenhos que Tolkien fez em cima de um jornal, que ele costumava desenhar em cima de qualquer papel que aparecesse. Aí, Designs no Jornal, datado de 5 de novembro de 1960, que é um desenho que Tolkien fez próximo às Palavras Cruzadas do The Times, de 7 de outubro de 1960. O próximo também é um marcador de livros de papel contendo alguns desenhos herálticos de Tolkien, lembrando que nós já temos um TT só sobre as herálticas que Tolkien criou para os elfos e os homens. No caso aí, no marcador tem as herálticas de Hidril e dois de Lúthien Tinúvel. Mais um marcador de páginas só que de couro, com vermelho e com aquele desenho de montanhas lá de O Hobbit. O mesmo marcador só que agora na cor azul. Agora temos um cartão com o desenho da Dusty Jacked de O Hobbit. Outro cartão só que agora com o desenho preferido de Tolkien, que é o Bilbo chegando nas cabanas dos elfos jangadeiros. Esse é um dos meus itens preferidos, que é um pack de cartões postais da exposição Tolkien Maker of Middle-earth. São 12 cartões ao todo contendo as artes de J.R.R. Tolkien. Na embalagem fala que a exposição explora o gênio criativo de J.R.R. Tolkien, desde as histórias que ele contava aos seus filhos para maravilhá-los, nos feriados até a vasta criação da Terra-média, cheia de povos estranhos, lugares, línguas e lendas. Desde seu mundo que vieram as obras best-sellers, O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Mapas, ilustrações e línguas inventadas mostram o seu leque de talentos não apenas como autor, mas também como artista, cartógrafo, acadêmico e linguista. Vocês já viram aí à frente do primeiro cartão, que é nada mais nada menos do que o primeiro mapa de O Silmarillion dos anos 20. Aí o cartão com a imagem que já conhecemos de Bilbo chegando nas cabanas dos Elfos Jangadeiros, de 1937. O próximo cartão tem uma imagem que também é nossa velha conhecida, que é a Conversa com Smaug, também de 1937. O próximo cartão tem um dos meus desenhos preferidos de Tolkien, que é a Floresta de Lothlórien na Primavera. Foi feito no início dos anos 40 do século passado. O próximo cartão tem um lindo desenho que Tolkien fez para sua história Hoverandom. Essa história foi feita especialmente para o terceiro filho de Tolkien, Christopher. O próximo cartão também dispensa apresentações, pois o seu desenho é aquele da Dusty Jacket de O Hobbit. Para saber todos os significados que estão aí, também tem um vídeo próprio aqui no canal. O próximo cartão tem a figura de uma coruja, o chamado Aulamu. O segundo filho de Tolkien, Michael, contou a seu pai sobre uma grande e sinistra figura como se fosse uma coruja que ficava no alto dos móveis ou então em fotos e ficava olhando para ele. Foi aí que Tolkien teve a ideia de desenhar o Aulamu. O desenho foi feito como uma tentativa de tirar o medo de Michael. O próximo tem um desenho bem colorido de Tolkien chamado Water, Wind & Sand, Água, Vento e Areia. Foi feito em 1915. O próximo cartão tem um alfabeto decorativo feito por Tolkien em 1960. São letras decorativas adornadas com plantas, flores e árvores. E lembra um pouco das letras maiúsculas feitas em manuscritos antigos ou medievais. O próximo tem um desenho completo daquele desenhinho que já vimos no chaveiro chamado Parma Mittarium, de 1957. E aí o cartão com a imagem que Tolkien fez para Dust Jacket de A Sociedade do Anel, que nós já vimos lá naquele imã de geladeira. Esse talvez seja o mais bonito de todos. E o título completo dele é Os Salões de Manuel nas Montanhas do Mundo sobre Ferry, de 1928. Ele mostra o brilho dos Salões de Manuel lá no topo de Taniquetil, a maior montanha de Arda, e lá embaixo um navio dos Teleri e mais ao fundo a cidade de Alqualonde. Temos então mais um pack de 12 cartões postais, só que agora somente com temas de O Hobbit. Na embalagem está dizendo que J. R. Tolkien, professor de Oxford e autor das obras de fantasia best-seller O Hobbit e o Senhor dos Anéis, foi também um talentoso artista que ilustrou seus próprios trabalhos. Trabalhando em lápis e tinta, aquarelas e lápis colorido, seus trabalhos de arte vão desde paisagens naturais pintadas em feriados familiares, até feras fantásticas como o temível dragão Esmaugue o Poderoso. Sua coleção de artes foi dada para a Bodlin Library pelo Tolkien Trust em 1979, e é uma de nossas mais preciosas possessões. E aí vocês já estão vendo o primeiro cartão desse pack, que é Valfenda. O próximo cartão tem a imagem do Mapa de Tró, feito para o livro Hobbit em 1937. O próximo tem o desenho do Portão do Rei Élfico. Esse cartão tem o desenho de Tolkien para os Trolls. Esse desenho também é muito legal, que mostra o dragão Esmaugue sobrevoando a Montanha Solitária. Mais uma vez o desenho de Conversa com Esmaugue. Esse é um dos meus desenhos preferidos de Tolkien, que mostra a colina e a vila dos Trolls. Os Trolls. Esse também é fantástico, que é o desenho da Cidade do Lago, que mostra até uns elfos jangadeiros ali separando mercadorias. O próximo cartão vem com o Mapa das Terras Ermas. Essa também é uma das mais famosas ilustrações de Tolkien, mostrando Bilbo acordando com o Sol da Manhã em seus olhos. Agora o cartão com a ilustração preferida de Tolkien, como nós falamos, que é Bilbo chegando às cabanas dos elfos jangadeiros. E novamente aí a Dusty Jacket de O Hobbit. Esse é o livreto da Boderian Libraries contendo o catálogo de exposições que estavam lá à mostra. No caso ele é para os meses de abril e junho, e por isso que ele está com a temática de Tolkien, pois a exposição inaugurou em junho. Os Trolls. Além de todos esses itens, eu ainda consegui trazer alguns pôsteres com artes do Tolkien. Esse é um pôster tamanho A3 com o desenho Conversa com Smaug. Esse é o pôster A3 com aquele desenho Water, Wind & Sand. Esse já é um pôster bem maior, com tamanho A2, contendo uma réplica daquele mapa com as anotações do Tolkien e da Pauline Baines. Esse é o pôster tamanho A2 com a reprodução da Dusty Jacket de O Hobbit. E por fim, mais um pôster tamanho A2 contendo uma réplica daquele jornal onde Tolkien fez vários desenhos por cima. E por fim, mais um pôster tamanho A2 com o Trolls. Então é isso, pessoal! Esses são os produtos que eu trouxe da exposição Tolkien, Maker of Middle-Earth. Como eu falei no vídeo da próxima quarta-feira, eu vou mostrar o livro que é o catálogo dessa exposição. Vocês vão ver que incrível é essa edição de colecionador! E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão contribuindo para a evolução do Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao timaço de padrinhos e madrinhas foram os nossos amigos Luiz Henrique Lopes Miranda e Fábio Luiz Quant. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo! Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem não curtiu ainda, deixe o seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreva e não esqueça também de ativar as notificações clicando aqui no sininho do YouTube. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem sempre o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e O Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!